Tá afim de comprar aquela benção da lua? Ou fazer aquela recarga de cristais no Genshin Impact? Então acesse reidoscoins.com.br. Link na descrição. Tá bom galera, agora é o momentinho que eu vou mostrar pra vocês o presente miojástico que eu ganhei. O presente miojástico que eu ganhei. Eu vou até vir aqui mudar a telinha, mutar aqui o gancho, ó. O gancho deve estar mutado pra vocês, vamos ter que minha fuça maior. É, pronto. É, pra quem não sabe, teve há uns três meses atrás um eventinho no Hongkai, né? Pois é, um eventinho no Hongkai. É, e daí? E daí que esse eventinho tava dando um negocinho que é bem interessante, que não dependia de sorte. Pois é, não dependia de sorte esse negocinho, pois é, não dependia. Era só você jogar o joguinho, conseguir os pontinhos e comprar na lojinha que ele chegava pra você. É, e pois é, e esse item ele chegou tipo hoje, enquanto eu estava trabalhando, né? Pois é, chegou hoje. Tá, mas o que tem esse afinal de contas? O que tem esse? É um item bem interessante. Tipo, só pra ser meio honesto, bem interessante, que me agradou muito. No Discord só tem a fotinha, a fotinha desse traco aqui. Esse traco aqui. É, pois é, esse traco aqui foi o que me veio pelo correio. O que que é isso? É, é só isso aqui. Só isso aqui. Só um álbum. Ué, só um álbum. Só isso que a Mirroê deu. Uns quatro mil, cinco mil, pelo mundo, pra comemorar o apoio do pessoal pro Hongkai. O Genshin faz isso? Eu vou fazer a pergunta de novo, o Genshin faz isso por acaso? O Genshin faz isso por acaso? O Genshin não faz isso. Não faz. Tá espelhado aí. Tá espelhado aí. É capa meio dura. É bem bonito. Bem bonito. O Hongkai deu crux. Deu for free. For free. Eu só joguei. Nem paguei o despacho. Só veio for free. For free. Veio for free. Veio for free. For free veio. Vou até abrir aqui. Veio um pouco abertinho na cara, na frente, mas não veio rasgado não. Não, 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 Spino. Não é patrocínio não. Não é patrocínio não. Não é. Não é patrocínio. Só pra esfregar na cara de Kamiroi do Hongkai ela é um pouquinho melhor do Kamiroi do Genshin. Só pra esfregar na cara mesmo. Não é patrocínio não. Ah, o cheirinho. Ah, o cheirinho. O cheirinho. O cheirinho. O cheirinho. O cheirinho. O cheirinho. Vamos vir aqui abrindo uma página meio aleatória aqui. Olha só que bonitinho. Opa. Espera um pouco. Capa dupla. Olha só. Veio com duas capas. Tem uma capinha aqui. Ai, ai, ai. E olha aqui ó. Outra capinha. Tá tudo meio bagunçado aqui. Eu não estava preparado psicologicamente pra isso. Nossa. Capa dura galera. Uma capa meio dura aqui ó. Meio dura ó. Meio dura. Deixa eu abrir aqui uma página meio random aqui pra mostrar pra vocês. Essa página tá em branco, só que essa aqui tem umas coisinhas aqui ó. Olha aqui que bonitinho. Deixa eu abrir aqui mais alguma outra página meio random pra vocês verem. Olha aqui as concept charts. Sim, tá espelhada a minha câmera. Olha só que bonitinho. Deixa eu abrir aqui uma outra página random. Deixa eu procurar aqui alguma coisinha legal. Hum. Isso que é legal. Olha só que bonitinho. Que bonitinho que foi. Ganhei. Ganhei um presentinho da Mihoyo. Que coisa. Umas artesinhas da Fuca aqui no meio. Hum. Olha só que bonita esta. Epa. Meio difícil de ver as coisas. Falta de preparo também. Mas olha só que bonitinho isso né. Que coisa. De graça. De graça. Aqui ó. Mais umas artes de conceito. Aqui ó. Epa, tá aqui. Quem deram fosse patrocínio. Não é patrocínio não. É porque deram de graça mesmo. Eu tô mostrando porque eu tenho que mostrar. Não. Não é porque eu tenho que mostrar. Porque eu quero mostrar mesmo. Deixa eu vir aqui ver. Tem mais alguma legalzinha aqui? Hum. Olha aqui. Que bonitinha esta aqui ó. Olha aqui que bonitinha essa. Olha só. Deixa eu vir aqui ver. Tem mais algum legal? Hum. Aqui a Siri. Olha a Siri que bonitinha. Caramba. Foi um evento. Fizeram dentro do jogo. Fizeram um evento dentro do jogo. Quem conseguiu comprar o item. Ganhou. E tipo. É incrível. Não tinha tanta gente. Não tinha tanta gente lá pra dar B.O. Não tinha. Tem uma brochurinha aqui no meio. Dá pra ver os gominhos. Isso aqui tem quantas páginas disso? Olha só que bonitinho aqui no final. E abri no finalzinho. Isso aqui é de um evento que teve. Isso aqui é de um evento que teve no jogo. Essas imagenzinhas. Olha só que bonitinho. Que bonitinho. Diz quantas páginas tem. Tem umas 190 páginas. Só isso. Só 190. Deixa eu vir aqui ver. Ah. Acho que aqui é um pouquinho de concept art de tudo. Hum. Aqui é a fantasia da Brony. Essa aqui eles deram de graça no evento. Foi só você gastar cristal que você pegou. Essa aqui eu consegui pegar. Essa aqui eu peguei de graça na época. Que bonitinho. Essa aqui foi um pouquinho depois do crossover com Evangelion. Deixa eu vir aqui ver umas outras coisas aqui. Certo. Tem muita coisinha legal aqui. Umas artes de conceito aqui de coisa que nunca foi também. Nossa. Certo. Que legal. Deixa eu vir aqui ver. Tem mais uma imagenzinha bacaninha pra mostrar pra vocês. Tomar cuidado pra não machucar aqui o negócio. Tem gente que vai vender isso aqui depois. Que vai vender. Brincadeira. Não sei se podia vender. Aqui ó. Só precisando aqui. Que bonitão. Que bonitão. Vem. A equipe do Star Rail. Se eu não estou enganado. É mesmo do Hong Kong Impact. Vamos ver se vocês vão ser generosos. Porque olha pra isso. Eu acho que é a primeira vez que eu ganhei alguma coisa na minha vida. De sorteio dessas coisas e tal. E tipo. Não foi sorteio porcaria nenhuma. Só joguei. Eu simplesmente. Só joguei. Eu só joguei e ganhei o negócio. Tipo. Tem um monte de artezinha aqui. Tá tudo em inglês. A única coisa que tá em chinês. É a última página. Só isso. Só. Tem que um monte de imagenzinha de conceito. Tipo aquelas lá. Que o pessoal do Genshin acaba soltando por aí. Que as lá. Os corajosos solta. Hum. Aqui. Mas arte de conceito. De como é que era pra ser a. Essa personagem aqui ó. Tem essa personagem. Aqui. Como é que era pra ela ser. Os conceitos dela. Brincadeira. Pois é. Ganhei presente da Mihoyo. Deixa eu vim aqui ver. Tem mais alguma coisa legal aqui? Tem aqui algumas coisas. Os frame chases. De imagenzinha. As imagenzinhas da Elisa. Da Mobius. Aqui no meio. Vixe mano. Nossa. Muita coisinha isso aqui. Passa por concept art. De basicamente tudo. Tudo mesmo. Tem umas concept art de fantasia. Umas imagens por aí. De coisa que tem no jogo mesmo. Nossa. Mas é muito legal. Aqui. Aqui é na Hashirt. Vou virar aqui. Cuidado pra não rasgar. Cuidado pra não rasgar meu filho. É porque é muito grande o bagulho. É muito grande galera. Sério. Muito grande. Isso aqui tá soltando uma folha A4. Brincando. Sério. É muito grande. Tá doido. Cadê? Tem mais alguma imagenzinha legal pra mostrar pra vocês? Nossa. Mas tem coisa demais aqui. Tem até umas skins que nunca saíram. Aqui. A Hash of the Void. Deusa desconhecida. Como é que era? Eita. Apertei no botão aqui errado. Vixe Maria. Pronto. Voltei. Aqui ó. Como é que era pra ser a Hash of the Void. Deusa desconhecida pros que são do Genshin. Olha aqui como é que era pra ela ser. Vocês tão vendo aqui em cima? Brincadeira? Poxa vida. Por que minha câmera não é melhor? Sério. Na boa. Isso aqui é muito legal. Muito legalzinho. Tanto de coisa que tem. Nossa. Caramba. Caramba. É muita. É muita. Imagem aqui que tem. Muita mesmo. Caramba. Vixe Maria. Deixa eu até guardar isso aqui e fechar ele de novo. Brincadeira. Brincadeira. Brincadeira isso aqui. É muita coisa. Isso aqui é muito legal. Deixa eu colocar de novo aqui na capa dele. Veio com a capa avulsa. Tá. Mas sério. Eu tô chocado. Tô chocado com isso. Era verdade. A Mihoi realmente deu. Ela entregou pro mundo inteiro isso. Pro mundo inteiro. Vários amigos meus que jogam Honkai também ganharam. Eu conheci faz uns 4 ou 5 pelo menos que ganhou isso aqui. Só pra vocês verem. Sério. Tá maluco. A pior parte diz volume 1 do lado. Diz volume 1 do lado. Volume 1. Que deve ser referente só ao capítulo 1 da história do Honkai. Hum. Acho que eu coloquei errado. Coloquei invertido aqui. Porque não coube. Não coube quer dizer que colocou invertido. Pô. Deixa eu inverter aqui. Vê se cabe. Vê se entra. Espera um pouco. Hum. Interessante. Tem alguma coisa gravada. Alguma coisa gravada em alto relevo aqui por fora. Pera. Muito grande. Tô até com medo de manusear esse negócio de tão grande que é. Eita. Sério. Sério. Sério mesmo. Dobrar aqui com cuidado pra não amassar. Vixe Maria. Vamos ver se agora dobra. Se agora vai. Se agora fecha. Agora vai fechar direitinho. Ah é. Agora fechou. Agora fechou. Vai voltar pro plastiquinho bolha dele. Plastiquinho bolha. Pronto. Plastiquinho bolha que veio. Pois é. Mihoia deu alguma coisa pra alguém. Deu alguma coisa pra alguém. Gratidão. Gratidão ao Honkai. Que terminou a campanha. É. O Honkai terminou a campanha. Brincadeira. Brincadeira. Mas tá aqui. Álbumzinho do Honkai que daram de graça. Ai caramba. Ai caramba. Tchau. 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 Tchau.